A maneira certa de você colocar, ajustar e apertar a sua luva de cadarço, sabe como? Vai aprender a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade, esse é o canal RTF e esse vídeo está acontecendo com o apoio da Máximo que disponibilizou a luva de cadarço da linha Pro deles. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre essa luva, o Filipe vai deixar um insert para vocês, conferir o review dela e caso queira adquirir, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você ir direto para o site e você pode usar o cupom RTF10 e adquirir com 10% de desconto este e qualquer outro produto da loja. Da luva de cadarço, até é possível você colocar uma das mãos sozinho, mas a outra você vai precisar de alguém. Mas para fazer um ajuste devidamente bem feito, você precisa de ajuda, de auxílio de alguém para colocar, ajustar e apertar as duas mãos. Grandes eventos profissionais sempre costumam usar luvas de cadarço nas suas lutas, porque tem um ajuste melhor e após seladas, fechadas e devidamente amarradas, impossibilita ou dificulta muito a retirada para que possa ser adulterada ou modificada, tanto o enchimento como a bandagem feita pelo atleta. Então fica mais fácil deles acompanhar e também o ajuste que é mais preciso para que o atleta consiga preservar mais a sua integridade física nas mãos. Vou mostrar para vocês agora como começar. Eu vou precisar da ajuda aqui do diretor, que vai ceder só a manheca. Na hora de calçar, muita gente tem muita dificuldade e fica tentando ir puxando e brigando, ou alguém segura e a outra pessoa fica tentando mergulhar. Vem aqui, entra aqui. Fica colocando e fica tentando mergulhar a mão aqui e a pessoa fica aqui. Então olha só que facilidade que você vai encontrar se você faz o seguinte, coloca o cotovelo no abdômen da pessoa que estiver te ajudando e você puxa. A pessoa que estiver calçando a lupa, você que vai puxar. E você só vai deixar o braço firme no abdômen dela. Então consegue fazer força bem maior porque está firmando contra o abdômen e a pessoa só vai ter que ir ali mexer a mão para poder ajustar ela bonitinha dentro da luva. Uma coisa normal que as pessoas fazem quando pegam a luva de cadarço é puxar para cá. Não chega a ser um erro, dá para fazer dessa forma. Mas toda vez que eu puxo para cá, normalmente eu estou afrouxando um lado. Então eu pego aqui, eu puxo para cima, em direção ao braço. Aqui a gente está vendo a folga, quanto que ainda tem, então eu puxo um pouquinho, ajusto. Seguro aqui o cadarço. Vou para o próximo. Pego ele aqui, puxo, seguro. Olha só, vou segurar aqui. Vou para o próximo. Aí ela está bem frouxa, normalmente ela não fica assim. Puxo, seguro. Novamente eu vou para o próximo. Puxo em direção ao atleta. Puxo, segura. Segura porque se eu soltar aqui, ela vai voltar a ceder, vai dar uma afrouxadinha. Então para mim não ficar toda hora puxando, puxando, forçando. Eu puxo, seguro, vou para a próxima. Pode fazer assim e fazer assim? Pode, pode sim. Ah, mas se você quer fazer um bom ajuste, não esqueça de estar com a bandagem antes. No caso aqui, a gente só está demonstrando a luva, então a forma de prender. Puxa todo o cadarço para cima. Puxa, puxa, puxa. Chegamos aqui, você vê que ela está toda coladinha. Ele está sem a bandagem, por isso que ela está um pouquinho mais solta. Agora daqui eu pego, vou dar o meu primeiro nó. Feito o nozinho, não vou apertar mais, não vou ajustar mais. Eu vou fazer o quê? Eu passo ela por debaixo, vira a mão. Então, aqui, não precisa virar aqui. E eu dou novamente um nó aqui embaixo, olha só. É só o nó de ajuste para ela não ficar andando aqui. Olha só, eu dei uma apertadinha. Consegue ver que, soltinha, apertou. Deu um ajuste na mão do Felipe lá, ele virou. A gente está aqui agora mais ou menos no meio, olha, eu caminhei um pouquinho para frente. Novamente eu dei um nó aqui no centro. E agora, olha só, eu vou lá embaixo, faço de novo aquele nozinho. Posso não fazer também, tá? Não é uma regra, uma obrigatoriedade. Encaixando ela aqui, olha. Encaixo ela bem aqui na costura da luva. Isso aqui é para não ficar caminhando depois, conforme você está treinando. Viro, puxo, ajusto, deixo ela mais apertadinha. Vem aqui. Novamente um nó. Aqui agora eu posso fazer aquele topzinho, só para mim não perder a linhagem. Então, olha só, estou aqui, só que ela ficou com o cadarço fora de dentro da luva. Pode ficar batendo e coisas. Eu posso pegar, só botar aqui e prender ela com uma fita, deixar presinho. Show de bola, não tenho mais o que me preocupar. Estou com o cadarço para não ficar batendo durante o tênis. Cadarço, mas também posso. Estou aqui com o cadarço. Dei aquele último nozinho, eu volto mais uma vez para o lado de cima e termino enrolando ele aqui. Aquele nozinho. E vou fazer um topzinho bem pequenininho, só para prender realmente. Quando for puxar aqui o top, evita puxar essas pontinhas muito para dentro. Porque quanto menos ponto tiver, maior a chance de você pegar e dar um nó cego e depois você vai ter dificuldade para apertar. Então, coloca aqui, deixa um pouquinho de ponta e aperta bem ele para ficar bem firmezinho. Já caminhou um pouquinho lá. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Puxa o outro lado. Aí, olha. E olha só. Aqui, eu vou pegar e fazer isso aqui. Porque eu consigo ajustar e firmar mais esse centro. Aqui a gente consegue ver aonde ela está apertando. Aqui está bem ajustado. Aqui está bem ajustado. Você consegue ver aqui que ficou mais aprofundado. Aqui tem um balãozinho, uma parte mais alta. E aqui novamente bem ajustado. Então, eu vou trazer essa partezinha aqui para cá, a fim de deixá-la mais distribuída a força que esses nós e cruzamentos do cadarço façam no punho. Então, fica, olha só. Uma aqui no começo, uma bem no centro e uma aqui na costura. E olha só aqui por debaixo. Um, dois, três. Uma simples, aqui ela se abrindo em dupla e aqui se abrindo em dupla. Então, ele fica totalmente distribuído aqui o aperto, bem justinho, sem nenhum barbante, cadarço aqui para atrapalhar e ficar raspando no rosto. E aqui ficou um top bem pequeno para não atrapalhar no treino, não pegar no colega. Eu faria aqui, olha. Botaria aqui e passaria um esparadrapo, uma voltinha de esparadrapo aqui por cima. Para você não ficar com isso aqui batendo e de repente ficar por acidente raspando. ou está no meio do treino ali, ah, esfregou, acaba puxando o cadarço. É difícil você falando assim, mas acontece. Na hora do impacto e do bicho pegando no treino, infelizmente acontece. Então, colocou aqui, está com a luva bem ajustadinha para você pegar e sair na mão valendo no seu treino ou na luta. Na hora de fazer a remoção da luva é muito fácil. Você vai pegar aqui, olha, puxou o cadarcinho. Ela já perde a tensão dos cadarços. Puxou, puxou, olha que facinho. Puxou, virou aqui e desfaz aquele nozinho que fica um pouquinho mais justo aqui, porque está bem próximo. E olha, puxa aqui, dá uma aliviadinha aqui na tensão. É que nem tirar um tênis. Puxou aqui, puxou, 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 puxou aqui. E aí, está afogadinho, olha, só. Porque ele está sem a bandagem. Se ficar com a bandagem, é só dar um puxãozinho um pouquinho mais forte. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, arroba trindadeoficial. Não confere nesses vídeos que o Felipe vai deixar disponível para você, que são vídeos bem interessantes. Hoje eu fui por aqui e até a próxima. Está inscrito no canal? Se inscreve aqui e dá uma checada no sininho de notificação.